Não haveria melhor lugar para esta conversa do que numa das mais belas livrarias do mundo. Luís Miguel Rocha descobriu talento para a escrita muito cedo e hoje escreve para toda a gente, até para quem visita a Lelo. E sempre escrevi muito, escrevia contos para mim, para mim próprio, para me divertir. Os livros que eu tinha em casa não me satisfaziam, então eu tinha que inventar histórias para depois poder ler. E na escola eu já, por exemplo, no secundário tinha mais um valor, depois da nota final, tinha mais um valor por causa da forma que eu escrevia, ou seja, eu já capitalizava, já criava algum efeito nas pessoas. O universo do Vaticano tornou-se um terreno fértil de inspiração, mas numa altura em que viver dos livros poderia ser um romance arriscado, decidiu ser pragmático. E assim escreveu as páginas do que se tornaria o prólogo de uma vida de escritor. Quando escutei pela primeira vez a história de João Paulo I, fiquei de tal forma apaixonado, quis saber mais isso e decidi imediatamente escrever um livro sobre isso. Mas não escrevi o livro na totalidade, eu escrevi 40 páginas. E essas 40 páginas enviei-as, mandei traduzi-lo para inglês, e enviei-as para agentes literários. E tive várias respostas positivas, e como estávamos mesmo ao virar da Feira de Frankfurt de 2005, eu disse o primeiro a vender-me, para onde quer que seja, será o meu agente. E assim foi. Nove anos depois, Luís Miguel Rocha tem seis livros publicados em 33 países, traduzidos em 17 línguas, já vendeu mundialmente mais de 1 milhão e 200 mil livros, e é best-seller do New York Times. Se me perguntas o que é ser best-seller do New York Times, não é nada que eu não mereça. Eu trabalhei para isso. Mas ninguém escreve a pensar que o vai ser. Então, muito menos um português escreve um livro a pensar que vai ser best-seller do New York Times, ou a pensar, eu com este livro vou ganhar o prémio X. Ninguém faz isso. Simplesmente são coisas que acontecem. Para um autor que vive da escrita, a grande ameaça é a usurpação da obra pela pirataria. E aqui, nem os livros do Luís estão a salvo. Perfeita. Especialmente no Brasil e nos mercados anglo-saxónicos. E com a proliferação do livro digital, então, era um risco que sabemos que com o livro digital se corre e está a provar-se, porque cada vez há mais pirataria. Embora as editoras tentam combater isso, tentam estar atentos, é fácil apanhar na internet o livro pirateado e é fácil anulá-lo, pelo menos enquanto, mas enquanto se deteta e não se deteta, já há muito tempo perdido e já há muitas pessoas que descarregaram o livro. Apesar da pirataria, a arte continua a gerar mais arte e o valor não para de aumentar. Depois do livro, o último Papa será o primeiro romance do Luís a chegar ao Zé Crash de Hollywood. Sim, está para muito breve. É uma coisa fabulosa. Eu entendo que são duas artes mesmo completamente independentes. Eu não estou muito interessado em que o filme seja uma cópia chapada do livro. Por isso, não me interessa. Se bem que eu não viria com bons olhos que os espectadores que saíssem do cinema dissessem que o livro é melhor. A Resignação é o sétimo livro. Será lançado muito em breve no mercado nacional e promete mais um mergulho inédito nos bastidores do Vaticano. E não será de admirar que os protagonistas do Luís voltem a surpreender leitores de Portugal e do mundo com as suas aventuras e enigmas. Tchau, tchau.